Já é? Vamos lá então! Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Vem comigo! Há muito tempo eu venho querendo te encontrar Garota, onde você está? Eu lembro dos bailes, a gente zoando Dançando e se beijando Era puro sonho, um doce desejo Lembro do gosto do seu beijo Com linda garota, com doce menina Lembro do rosto e da batida Oh DJ, bota aquela música Oh DJ, bota aquele som Oh DJ, bota aquela batida Me lembro da menina Me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração A gente de montadas no meio do salão Dançando ao som de um pancadão Eu lembro do passado E quero pro presente Aquele amor chapa quente Eu sei aonde estou Sei aonde vou A procura desse amor A luta continua Eu não vou parar Em todos os bailes vou te procurar Oh DJ, bota aquela música Oh DJ, bota aquele som Oh DJ, bota aquela batida Me lembro da menina Me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Eu sei aonde vou Eu quero te encontrar Encontrar você menino Pra gente relembrar Aqueles nossos momentos Que me fizeram encantar Meu corpo colado no seu A gente a se beijar Estou à sua procura Estou à procura dela Estou procurando no asfalto No morro, na favela Então Oh DJ, bota aquela música Oh DJ, bota aquele som Oh DJ, bota aquela batida Me lembro da menina Me mexe o meu coração Oh DJ, bota aquela música Oh DJ, bota aquele som Oh DJ, bota aquela batida Eu me lembro da menina Que mexe meu coração Me mexe, me mexe o meu, me mexe o meu coração Valeu, muito obrigado!